Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte meu povo, se esse vídeo estiver saindo depois da uma hora, peço desculpas, me atrasei apurando, é ligação pra cá, é mensagem pra lá, é whatsapp pra cá e a gente tá tentando encontrar não só nomes, mas um perfil que o Atlético busca nesse primeiro momento como perfil ideal do próximo técnico do clube na temporada seria a terceira escolha de técnico do Atlético no ano do seu centenário, que representa muito o momento esportivo que o Atlético vive, muito longe de ser o momento ideal, né pessoal? Mas assim, quero começar trazendo algumas informações pra vocês. Nomes, a gente ainda tá com calma, tá tentando entender um caminho e eu quero transformar essa primeira parte do vídeo em uma parte informativa sobre um perfil ideal. O que eu sei, conversando com pessoas desde ontem, logo quando começou a situação do Cuca, já recebi algumas mensagens, o Cuca se despediu aqui do elenco e tudo mais, que existia uma decepção muito grande, outras jornalistas confirmaram isso, acho que a Nádia Mauade chegou a falar nesse ponto também, em relação à postura que existiu por parte do Cuca, que foi um clube que abriu as portas pro Cuca meio numa situação de contra tudo, contra todos, o Atlético sustentou muita coisa pra dar essa primeira oportunidade pro Cuca, sendo o maior salário da história do clube, e o Cuca numa oportunidade ali, ele abre mão de tudo que se esperava da temporada, que era basicamente o Cuca terminar a temporada como treinador do Atlético. Recebi de uma pessoa relevante do clube ontem, que, treinador medalhão é sempre assim, não adianta ficar insistindo, e acho que vem de um histórico, vem de um histórico de Osório, vem de um histórico de Filipão, vem de um histórico de outros nomes. O Atlético, existe uma falsa ideia que o treinador ideal pro Atlético é o treinador medalhão, existe uma falsa ideia que o treinador ideal pro Atlético é o treinador multivencedor em outros clubes, só que o contexto Atlético é um contexto muito específico no futebol brasileiro, gente. E eu nem vou falar que é um clube pão duro, eu nem vou falar que é um clube que não investe, mas é um clube que precisa desenvolver jogador, é um clube que precisa entender as suas limitações. O Atlético não é um clube que vai se endividar pra atender pedido do treinador. Isso ficou muito claro com o Cuca, porque eu acho que se tem algum profissional que teria o mínimo de capacidade de convencer o Petralha a fazer um investimento acima do que o Atlético pode, acima da política financeira do Atlético, é o Cuca. Então tá muito claro, o Atlético vai continuar aumentando gradativamente o investimento no futebol, o Atlético deve fazer uma boa janela nesse meio do ano, a informação que eu tenho sempre é de um Atlético impactante, ou tentando ser impactante pra criar um cenário favorável ali na janela de meio do ano. Enquanto gravava o vídeo aqui, acabei de receber uma ligação, tive que dar uma pausa, a gente continua. Mas essa janela de meio do ano vai ser uma janela que a gente vai respeitar as nossas limitações, vai ser uma janela que a gente vai respeitar nossa ideia, que é basicamente a gente ir pra um lado de um elenco reforçado, um elenco mais completo, um elenco que preenche as brechas, mas isso respeitando a política financeira do clube e o próximo treinador que chegar. Ele tem que ter algo muito claro na cabeça dele, que eu acho que, por exemplo, o Milito chegou com isso no Galo, interessante, o Arthur Jorge chegou com isso com o Botafogo, interessante, que é o fato de conseguir trabalhar com o que tem e entender que o que tem é capaz de fazer coisas grandes. E não é se iludir, mas é tentar tirar sempre o máximo e o melhor dos jogadores. O Atlético, ele tem uma intenção de reforçar cada vez o elenco, melhorar cada vez o elenco, mas no final das contas, essa intenção de tirar sempre o melhor dos jogadores é um desafio grande, é um desafio considerável, sabe? Mas é um desafio que o treinador, ele tem que abraçar. Então, existe o interesse de reforçar o elenco, mas existe o interesse que esse treinador que chegue cumpre o barulho do Atlético, cumpre o barulho dos jogadores que estão ali e, de alguma maneira, reforce o elenco, encontre soluções internas, potencialize os jogadores para eles renderem mais. Porque, volto a dizer, o Atlético tem condição de brigar por coisas grandes na temporada, com o time e com o elenco que tem. Só que esse elenco precisa, primeiro de tudo, depois de tudo que aconteceu nesses primeiros seis meses, de confiança. Confiança faz toda a diferença para o jogador. O Cuca, ele abraçou dois jogadores específicos, que foram dois jogadores que me chamaram muito a atenção. Que eram jogadores completamente sem confiança e jogadores que, cara, não tinham o suporte ali por parte do torcedor em nenhum momento, que foi o Coelho e o Julimar. A gente está vendo o impacto que a confiança acaba causando no jogador. A gente vê o impacto que a confiança acaba causando de uma maneira que, pô, beleza, o jogador, ele está ali num cenário, num contexto que ele tem as limitações dele, mas é sempre tentar tirar o máximo, o máximo, o máximo, o máximo do atleta, trazendo confiança, mas trazendo também quesitos técnicos, táticos, para o atleta, como a gente vê, por exemplo, no caso do Coelho e o Julimar, e como a gente sabe que, historicamente, o Atlético faz. Mas, voltando ao perfil do treinador, até onde eu sei, a ideia é ser um treinador jovem, não tão jovem como foi o Wesley Carvalho. Internamente, existe, não vou falar um trauma, mas um cuidado muito grande de ser um profissional que tenha o mínimo de capacidade de gestão, algo que existe uma avaliação que o Wesley não conseguiu ter no momento mais sensível da temporada, que foi aquela reta final. Então, um trabalho que no campo pode ter sido bem executado, é até elogiado pelos jogadores, mas a gestão do grupo faltou. Então, alguém que tenha uma mínima bagagem de Série A, alguém que tenha uma mínima capacidade ali de gerir situações conflituosas e que tenha uma mínima bagagem. E, cara, eu acho que o Atlético tem que ir para esse lado. Eu acho que o Atlético tem que parar de olhar para um cenário de medalhão. Acho que o Atlético tem que parar de olhar para um cenário de profissionais que, assim, não vou nem falar que se colocam à frente do clube. Não vou nem falar que se colocam numa posição maior que o clube. mas profissionais que estão garantidos, gente. O Cuca sai do Atlético sabendo que ele vai ter um emprego. O Osório saiu do Atlético e em pouco tempo estava empregado. Eu vou bater nessa tecla. O treinador que chega no Atlético, primeiro, precisa trazer paz para o ambiente. Porque em nenhum momento se teve paz internamente do Atlético, desde a metade do ano passado. Acho que é quase que um ano e meio de conflito atrás de conflito. O próprio torcedor sente isso. Então o treinador precisa ter a capacidade de apaziguar o clube, conhecer o clube, conhecer as limitações e as potências do clube. E mais do que isso, trazer boas ideias. Está disposto a trabalhar. Está disposto a fazer o trabalho da vida dele ali. Porque, cara, o Thiago Nunes tem oportunidade até hoje porque ele trabalhou no Atlético. O Atlético mudou a vida do Thiago. O próprio Alberto acho que está num cenário de Série B muito por causa do Atlético. Sabe? O Antônio Oliveira, por causa do Atlético. O Atlético é um potencializador. O Atlético é um canhão para muitos profissionais. Só que esses profissionais precisam lidar com o Atlético da melhor maneira possível, mais respeitosa e entendendo que o próximo técnico que chegar ele não tem que ver o Atlético como mais um clube. O próximo técnico que chegar tem que ver o Atlético como o clube. Porque se fala muito sobre a displicência dos jogadores. Se fala muito sobre jogadores que não entregam o máximo nesse sentido de competitividade e tudo mais. mas eu sinto muito mais displicência do comando técnico do Atlético também. Vai ser o Guanais? Vai ser o Calvão de Almeida? Vai ser o Gustavo Leal? Vai ser o Barbieri? São nomes. São nomes que eu acho que de alguma maneira se encaixam nesse perfil. Eu acho que, assim, o Atlético vai para esse lado de técnico jovem, não tão jovem, com alguma bagagem. Acho que de preferência com bagagem de Série A pelo que eu vi de algumas pessoas falando. Mas deve ser para esse lado. Eu só espero que o Atlético tenha pressa. O Atlético não pode ficar demorando para contratar outro treinador. O Atlético não pode ficar demorando para trazer outro nome. Não pode, gente. Não pode. Isso é o mais importante possível para nós. O mais importante possível para nós. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Daqui a pouquinho tem mais conteúdo. Vamos para as apurações para ter algumas informações aqui. Tchau.